Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Pão de Açúcar Platinum Mastercard. É, meus amigos, voando para o Black do Pão de Açúcar, o cartão mais esperado do ano através dos milheiros. O Pão de Açúcar está dando upgrade junto com o Itaú para os cartões Mastercard Platinum para o Black. Tanto o cliente recebendo convite do banco ou você entrar em contato pelo chat do Itaú pedindo upgrade. Eu vou mostrar para vocês que é a enxurrada de membros conseguindo upgrade para o Black. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, nós somos o primeiro canal a trazer para vocês no grupo do Black Card Luxo e membros do canal a informação do novo Black do Pão de Açúcar. Na reunião que eu tive com o Itaú também, as informações referente ao Black que estaria sendo lançado por convite para alguns clientes. E quando foi no dia 18 de janeiro deste ano de 2003, os clientes começaram a fazer upgrade pela central ou recebendo o convite que eu vou mostrar para vocês. Pois é, o cartão mais esperado para os milheiros chegou a sua vez aí. O Pão de Açúcar Mastercard Black do PDA. E eu vou trazer todas as informações que só o nosso canal tem referente a este cartão. Vamos às mudanças então, mas antes eu quero mostrar para vocês como que os membros estão agindo lá com a central. Veja. Upgrade realizado com sucesso, o novo cartão chegará em 12 dias. Posso ajudar em algo mais? Então trocamos meu Visa Platinum para o Mastercard Black Pão de Açúcar, certo? Me passe protocolo por gentileza. Sim, PDA Mastercard Black. Ou seja, o cartão que dele era Gold ou que era Platinum trocou para o Mastercard Black do Pão de Açúcar. Tanto a versão Platinum ou a versão Master. Ou seja, o Itaú flexibilizou geral. No vídeo anterior eu trago para vocês informações falando da isenção da anuidade por 12 meses. Está geral a isenção, né? Essa é a matéria que o Itaú está mandando para os clientes, isentando a anuidade. No segundo vídeo, que é esse aqui agora, eu trago para vocês o upgrade para o Mastercard Black do Pão de Açúcar. Então esse é um dos membros. Vamos para o próximo. Lá no personalité, olha que interessante. Mastercard Black, né? Sim, sim. KKKKK. Conversão realizada com sucesso no personalité também para o Pão de Açúcar. Outro membro, verifiquei aqui, Olavo, mostra que a liberação da conversão para o PDA Black, anuidade é R$650 e você pagará 12 parcelas de R$54,17. Tudo bem? Posso fazer a conversão? Aí o membro não é isento? Aí nova troca de bandeira também visa para o Mastercard. Mastercard Black, show de bola, também fez a operação. O upgrade realizado com sucesso, seu novo cartão chegará em até 12 dias, Pão de Açúcar. Agora, deixa eu mostrar para vocês o material que os membros estão recebendo do Mastercard Black do Pão de Açúcar. Veja bem. Sete maneiras do seu Pão de Açúcar Black facilitar a sua vida. Nosso desconto exclusivo nas lojas do Pão de Açúcar. 20% off em queijos, vinhos, cervejarias, cervejas especiais e marcas exclusivas. Programa de pontos a cada R$1 gasto. 5 pontos nas compras realizadas nas lojas físicas e online do Pão de Açúcar. Extra, compre bem e também Pão de Açúcar. 1 dólar caiu igual a 2 pontos em demais compras no dia a dia. Cashback Pão de Açúcar. 1.000 pontos é igual a R$30 nas lojas do Pão de Açúcar. Antes era R$25,00. Salavip Mastercard Black ilimitado para o titular e os adicionais. Junto ao Mastercard Black, Terminal 3, Salavip 1 e Salavip 2. seguro de viagem, concierge, compra protegida, priceless seats, isenção de rolha. É muito legal essa conversão para o cartão Black do Pão de Açúcar. E o cartão é justamente esse que eu estou mostrando com a minha imagem, Leandro Vieira. Esse é o cartão oficial Black que a galera está recebendo no nosso canal. Gente, foi tanta gente que recebeu essa mudança hoje. E olha, eu teria que mostrar tanta gente aqui do Black Card Luxo, nosso WhatsApp. O Danilo participa comigo lá agora, meu editor. E ele está vendo lá enxurrada de mensagens que chegam diariamente no Black Card Luxo. E os membros disparando mensagens da mudança para o Black. No entanto, alguns casos estão acontecendo, só conseguem mudar se tiver 20 mil de limite. Eu vi casos aqui no canal de membros só conseguirem fazer o upgrade se tiver 20 mil de limite. Então, até eu vou mostrar para vocês aqui, referente a isso daí. Então, alguns casos precisam de 20 mil, mas no caso a central já estava tentando fazer o upgrade, aumentar o limite para tentar pedir o Black para o membro do canal também. Lá no nosso blog, o Danilo postou lá uma matéria referente ao Black do Pão de Açúcar. Somos o primeiro canal a trazer as informações do Black do Pão de Açúcar também. E aí eu quero, junto com vocês, acompanhar essa matéria, porque o canal ficou em destaque três dias seguidos no Google como a matéria mais procurada na internet, que é o nosso PDA Black. Então, nós vamos trabalhar ele aqui agora. Ele chegou, o Mastercard Black. Vamos dar uma olhadinha aqui. No dia do lançamento, ao invés de nós publicarmos sobre o Platinum Gold, nós publicamos sobre o Black. É oficial, o Black do Pão de Açúcar acaba de sair. Conheça tudo sobre as mudanças que vão acontecer. Nesse artigo, fique sabendo de tudo o que vem com o novo lançamento, pois agora é oficial. Conheçam o novo Mastercard Black do Pão de Açúcar e as demais mudanças que acontecem a partir do dia 2 de fevereiro de 2023. Vamos lá. Com o novo cartão Pão de Açúcar Mastercard Black, você terá acesso a diversos benefícios exclusivos. Como eu acabei de falar para vocês, vinhos e tal, né? Pontuação também já falei para vocês. Vou pular aqui. Anuidade é a mesma, R$650, tá? Então, não se preocupe que a anuidade é a mesma. Não terá mudanças. A cada ponto, então, um dólar é dois pontos ou um dólar é cinco pontos dentro das lojas, né? E esses pontos você pode trocar para os parceiros TudoAzul, Latam e Smiles, um por um, tá? Então, o poder, agora, o deságio entre os pontos é o mesmo. Então, é um por um para os programas parceiros, tá? E aí você tem lá a Sala VIP Mastercard Black, você tem aí o Concierge, Comprotegida, Priceless Seeds, todos os benefícios que a Mastercard Black tem, que eu vou falar para vocês aqui agora, tá? Vamos lá. Sala VIP Lounge Key, por enquanto, o cartão não te dá acesso ao Lounge Key grátis. Os acessos são pagos. No entanto, o Sala VIP Guarulhos, Terminal 3, Sala VIP 1 e 2, de graça para o titular e os adicionais. Seguro de viagem, Global Service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem, Concierge, Priceless Cities, Travel Rewards, proteção de compras, seguro garantia estendida original, roubo em caixa eletrônica, surpreenda a Mastercard. Esses são alguns dos benefícios do Mastercard Black PDA, o Pão de Açúcar. O spread do cartão é 0%. O dólar praticado é o comercial. E você tem aí um dos melhores cartões ainda para compras fora do país e também dentro do país, para quem usa o cartão dentro das lojas do Pão de Açúcar. Além do design mais bonito, black, com todos os benefícios que eu acabei de falar para vocês, vale a pena ter um cartão desse, ainda mais com a anuidade de um cartão black baixo, né? R$ 650, perante ao que o mercado cobra aí, geralmente está na casa de R$ 1.200, uma anuidade desse cartão. O que falta aqui é um acesso ao Lounge Key, grátis, dois acessos pelo menos, por ser bandeira Mastercard. Eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês queiram transformar o cartão de vocês para o black, qualquer bandeira, basta entrar em contato com o chat do Itaú para tentar a solicitação ou receber o convite do Itaú para a upgrade para o cartão black, conforme mostrei aqui na imagem para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um bom abraço, então. Leandro Sani, um grande abraço. Gabriel Loyola, um grande abraço. Lucas da Cruz, um grande abraço. Gustavo Tosta, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.